E aí galera, Cachoeira Véu de Noiva, viemos fazer um passeio aqui, vamos entrar aqui na Cachoeira, entrar na recepção aqui. Obrigado, pra vocês também. Cachoeira Véu de Noiva É tão muito para perguntar, é tão muito para entender Nossa! Puta, que lindo, velho! É, tá? Sim! Nossa! Nossa, galera! Forma uma nuvem aqui, ó! Que show! Parecendo as cataratas do Iguaçu. Né? Oi, a pior é que é tudo errada. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.